O Antônio me persegue, oi! Onde quer que eu arregue? O Antônio me persegue, oi! Ele se traga em todo lugar, oi! Ele se traga em todo lugar! Eu sou perto da casa do pedido Em toda a vida, oi! Ele se traga em todo lugar! Ele se traga em todo lugar! A defesa de criança, o adulto sempre cobra A gente sempre toda, oi! Onde quer que eu arregue? Onde quer que eu arregue? O Antônio me persegue, oi! Onde quer que eu arregue? Onde quer que eu arregue? Onde quer que eu arregue? Ele se traga em todo lugar! Ele se traga em todo lugar! Ele se traga em todo lugar! デbiam a primeira vez da râmeta Ele se traga em todo lugar! Onde quer que eu arregue? Onde quer que eu arregue? Ele se traga em todo lugar!